Uma menina vítima de violência é aparentemente igual às outras. Não pode continuar a fechar os olhos a estas situações de abuso sexual que se passam mesmo à sua frente, no seu bairro, na sua rua. Deixar que a violência e os abusos sexuais façam parte da vida de alguém próximo de si não dá para aceitar. Tolerância zero ao abuso sexual da criança. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Fale. Denuncie à polícia ou na escola. Uma iniciativa do Governo de Moçambique e parceiros coordenada pelo Ministério da Educação.